Depois do resgate dos primeiros quatro rapazes da gruta no norte da Tailândia, o governador da província de Chiang Hai, que lidera a equipa de salvamento, falou aos jornalistas. Sublinhou o sucesso da operação, revelando que correu melhor do que o esperado. Hoje começaram as fases 2 e 3 da nossa operação, que são as fases de resgate e tratamento. Já temos quatro wild boars, já foram entregues ao hospital de Chiang Hai em segurança. Ainda há nove pessoas dentro da gruta. A próxima missão começa quando forem renovadas as reservas de oxigênio.